Por aqui temos o sonho de ser youtuber, gente. Eles me pedem o dia inteiro pra gravar e eu não gravo. Aí o que que eles fazem? Vai gravar sozinha. Então, gente, eu vou pintar aqui no olho e vou pintar as cores. Primeiro a cor. Essa cor, gente, é boa, gente. É boa, é boa. É essa cor, gente. É boa. E agora a galinha, gente. Oi, gente. Ô, você parou de gravar? Ai, que raiva. Eu vou fazer aqui. Deu errado, Tui? Sim, é porque tá cheio, eu tô conseguindo gravar os vídeos. A memória tá cheia. Vocês são youtubers? Pronto, já comi três vídeos, deve dar agora. Agora, Mariana, a gente vai ter que comer mais a Tudimou. Tudimou, tá na terceira vez. Tudimou.